Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o perfume Angel Muse da Thierry Mugler Lançamento, né? Agora de 2016 e esse é o de 50ml. Então vou mostrar aqui a caixinha Angel Muse Caixinha bem bonitinha, dando claridade ali. E esse meu é aquele que depois pode colocar o refil Não precisa comprar outro frasco quando acaba, é só colocar o refil. E o meu é de 50ml e ele é o de parfum E o frasco é esse aqui, um frasco bem bonito, como todos da casa Mugler Mugler, Mugler. Bem bonitos os frascos. E vamos às notas. Toranja, pimenta rosa, avelã, chantilly, rosa, vetiver e patchouli Gente, esse perfume, eu recebi um decante dele e eu fiquei louca por esse perfume. Eu gostei muito, muito desse Angel Eu gosto muito do Angel tradicional, mas é um perfume que tá bem batido, né? Aqui na minha cidade, nossa, eu sinto o Angel em tudo que é lugar Até na academia, tá? O Angel tá um pouco batido, mas é um perfumão muito bem feito, eu gosto muito O Angel é aquele perfume, ou você ama, né? Ou você odeia. No meu caso, eu gosto muito E esse perfume, ele tem o DNA do Angel, aquele patchouli. Aqui é um patchouli mais contido, não chega a ser assim O do Angel, chega até a ser amargo de tão forte o patchouli Mas esse aqui, ele é mais contido e é bem mais doce. O Angel é DP, o tradicional, não fica tão doce na minha pele Ele fica mais assim, voltado pro patchouli mesmo. Agora esse aqui, gente, ele fica muito doce Por quê? Porque tem o avelã. Sabe aquele cheirinho de Nutella? Quando você abre o pote de Nutella? É aquele cheiro que fica nesse perfume, tá? Com o patchouli E ele é muito doce. As formiguinhas vão amar esse perfume Ele é bem doce mesmo. Fixa demais, projeta demais E eu lembro que eu recebi várias amostrinhas E quando eu passei desse perfume, ele esmagou os outros Eu não conseguia mais sentir os outros, eu só sentia esse Porque essa casa mesmo, essa marca de perfumes Faz perfumes mesmo muito fortes, muito potentes mesmo Com rastro, né? Com projeção E fixam demais E esse, pras meninas que gostam de perfume doce Vão amar o Angel mesmo É fixação e projeção nota 10 Bem mais doce que o Angel VDP Na minha pele, pelo menos, ficou E eu achei esse frasco lindo Eu tô usando ele bastante Olha, abre assim Tô usando ele bastante E esse avelã, gente, de fundo Esse cheirinho de Nutella Deixei ele muito gostoso Muito doce, né? Você tem que gostar de perfume doce Perfume forte Esse não é um perfume dia É um perfume, assim, bem mais noturno Mas é um perfume Ai, gente, muito bom Tô apaixonada por esse cheiro Acho que foi um flecker muito bom Muito bem feito Gostei bastante Lembrando que a Karina Ribeiro Vocês encontram ela no Facebook Importados da K Ela tem lá já decante dele 5ml, vende decante dele E também já tem ele em tamanho grande Pra vender Quem quiser, né? Vocês sempre me perguntam Onde eu compro perfume Esse eu peguei com ela Comprei com ela Porque o preço é bem melhor, né? Às vezes as pessoas falavam Eu vou esperar chegar na Sephora Pra comprar Gente, Sephora é um preço Pelo menos aqui Perto de mim Minha cidade não tem Minha cidade vizinha tem É preço absurdo Caríssimo Não dá pra comprar na Sephora Pelo menos pra mim Não dá, né? Eu que compro muito perfume Se eu comprar na Sephora Eu vou ter que vender um rim Mas é isso, pessoal O Patioli eu achei aqui Bem mais contido Mas tem sim o DNA do Angel Ele lembra o Angel sim Mas tem esse avelã Que deixa ele muito cremoso Muito doce Perfume muito, muito bom Então provem E depois venham me contar, tá? Amei esse cheiro E já tô usando muito Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like Se inscreva E até o próximo E até o próximo